Bom, vamos continuar dando mais uma andada aqui na praça. Vamos entrar aqui pra dentro. Aqui é a prataria. Olha aqui. Que beleza. Prataria. Prata. Relógios. Olha aí, quanto relógio. Esses relógios do senhor são... O senhor tem de tudo que é época aqui, né? Sim, senhor. Qual que é a graça do senhor? Lobianco. Tudo bem, senhor Lobianco? É, gostaria de... Já chegou atrás, já estou recolhendo. Já está recolhendo? Peraí, então quer dizer que o dia foi bom hoje. Foi ótimo. Ué, que negócio... Já me deu bastante. Como é que foi? Ele está... Não, mas é só... Está muito parado. A coisa está... O povo está sem dinheiro. O senhor acha que a crise chegou mesmo? E vamos ter que tomar cuidado. É, porque o negócio não vai ser brincadeira, não. O senhor tem quantos anos de feira aqui, da Benedito Caliço. Aqui já tem uns 30 anos. E de profissão 53 para 54. O senhor não completa 54. Está quase aposentando já, pô. É, de que jeito vai me aposentar? Não tem jeito. Hoje em dia tem que se virar... Aquele não é se virar nos 30, se virar nos 40. Obrigado pela sua atenção e parabéns por tudo aí, viu? Está, obrigado. Estou dando uma continuidade aqui, podendo mostrar que há trabalho feito aqui. Acho que é... Então, relógio antigo. O senhor faz parte desse stand? Qual que é a sua graça? João. Seu João, conta um pouquinho para a gente aqui dessas artes todas aqui. O que o senhor tem? Ali são vasos de cerâmica, o relógio antigo aí, aquelas mesinhas. Como é que o senhor trabalha? É, cada objeto aí tem sua época, né? Por exemplo, aqueles dois vasos lá que o senhor citou agora, são dois vasos franceses, de opalina. Esse relógio é um relógio Jungas, alemão, década de 40, Art Deco. Aliás, esse relógio, eu vou contar para você como me acordava. Porque eu morava na casa da minha avó e ele tec, tec, tec. Ele tinha a corda dele mais forte. Isso, quem tem sono leve, realmente, ele não deixa dormir, não. É um transtorno. O senhor tem quantos anos de feira aqui? Eu tenho 12 anos de feira. A feira aqui é muito boa, né? Ela está no grau já bem elevado, né? É, a feira mais conhecida de antiguidade de São Paulo, a referência é essa. Você não acha que o povo tem que sair um pouco de casa aí, ir para a rua, visitar as feiras? Ver que São Paulo tem arte na rua o dia inteiro, sem pagar nada? Que a pessoa pode visitar uma feira, pode ver um show no Ibirapuera e não paga nada? Tem muita diversão gratuita em São Paulo, é só saber escolher. Uma feira como essa não é só comércio, aqui também é cultura. Exatamente. Você aprende muita coisa também aqui. Aqui se vende, compra e aprende também. Com certeza absoluta. Bom, deixa eu agradecer você pela entrevista. Obrigado, viu? Tenha um bom fim de semana. Nós vamos correr aí, que nós estamos apertados aqui na hora. Vamos dando mais uma andada aqui na feira. Paulo, você não quer dar uma geral aí? Vamos até ali, vamos dar uma geral e dali a gente já vai trabalhar em outro lugar. Aqui, nós temos também bijuterias, trabalho feito. Uma série daqui é vidro, né, que a senhora tem? Como que é o nome da senhora? Rosa. Dona Rosa. A senhora é bonita, que nem a rosa mesmo. Eu não. Não? Tá bonita, que nem a rosa. Aí, que beleza que a senhora... Aí a beleza que tá aí. A gente vê coisa bonita, mas... Tem santos antigos, bijuterias antigas. E a senhora que faz tudo isso? Não, isso a senhora compra. Não, a senhora fazia eu compra, né? Compra e revender. Tem um faqueiro lindíssimo antigo ali, com 80 anos. A senhora tá aqui na feira há quantos anos? Há 20 anos. A senhora já tem 20 anos aqui na feira? Já tem freguês demais, já? Tem, bastante. É rosa bonita, assim, ó. Toda a florida. Um beijo. E bom fim de semana pra senhora, tá bom? Olão, vamos dar mais uma geral aqui. Olha, aqui também a pessoa pode encontrar roupa. Né? Tem mais LPs. A feira é muito interessante. Em São Paulo, vocês não devem deixar de comparecer aqui. É muito interessante a feira da Benedito Caliço com a Teodoro Sampaio. Bom gente, dando continuidade ao programa Comunidade em Ação, com o que diz respeito às áreas livres, né? Em São Paulo, a pessoa pode sair em São Paulo, não precisa ir pra dentro de um cinema, dentro de um shopping. Pode estar visitando uma feira ao vivo, né? Ao vivo, né? Bom, dando continuidade ao nosso programa Comunidade em Ação, nós estamos hoje aqui visitando a feira em frente ao MASP, aqui na Avenida Paulista. Aqui, nós temos bastante arte plástica, como também artesanato. Nós estamos aqui com o senhor, a sua graça, com o Osvaldo. O Osvaldo já é amigo nosso aqui. Tudo bem, Osvaldo? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Você tá aí com uma... Você faz esse trabalho em madeira, o seu trabalho? Isso, tudo em madeira maciça. Tudo em madeira maciça, é trabalhado como entalhe, né? Você tá há quanto tempo aqui na feira? Estou há seis anos, quase seis anos. Cinco anos, seis anos, mais ou menos. O que você acha desse programa que nós estamos fazendo, que é no sentido de mostrar pra população de São Paulo que existem várias opções na rua, ao ar livre, pra que as pessoas possam passear, ao invés de só ficar trancada dentro de shopping, sabendo que existe toda essa possibilidade de estar respirando o ar livre, essas coisas todas? Eu acho muito interessante. Agora, nesse ponto de vista que você me colocou, eu acho interessante, porque existem muitos artistas bons nas ruas. Nas ruas, que eu digo, é nas praças cedidas pela prefeitura, né? Não é o camelô. As pessoas confundem muito o camelô com o artista de rua. Existe muita diferença. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso, porque divulga os trabalhos que estão, como eu posso dizer... Por trás das câmaras. Por trás das câmaras, vamos dizer assim. E tem muita coisa boa, muita coisa interessante que pode mexer um pouquinho com a cabeça das pessoas, né? Ver, ter um outro ponto de vista, né? Você, em um certo momento, foi comentado que aqui, vira e mexe, aparece uma pessoa querendo fotografar e não sei o quê, e que depois vem com valores, e que isso incomoda bastante, que até dá um certo desconforto pra vocês. Exatamente. São os especuladores que acham que as pessoas estão... o artista de rua está necessitado. Não, não é bem assim. Eles vêm propondo colocar num site e logo em seguida existe um custo. E, poxa vida, não é assim, né? A gente tá aqui ralando no domingo, tentando proporcionar às pessoas algo diferenciado. E tem essas pessoas que gostam de especular, né? Acha que o artista é de rua. Ele tem um poder aquisitivo alto que se submete a qualquer proposta. Mas não é assim. Nós temos uma vida meio difícil também. Aí no seu estándar, é muito bonito esse trabalho que você faz, né? Entalho e madeira. E eu gostaria de deixar registrado aqui, de que a gente sabe que em todas as provisões existem os bons e os maus. E de que não venham aqui oferecer coisas e depois vêm com uma nota pras pessoas pagarem, né? Fica muito desagradável isso. Procurem evitar de fazer esse tipo de negócio de escudo. Tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Um belo fim de semana e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui pra gente, pra nós e pro povo brasileiro, né? E não só pro povo brasileiro, mas pro pessoal de fora também. Tá bom. Valeu. Um bom fim de semana. Muito obrigado pela entrevista, tá bom? Um abração. Vamos continuar andando aqui, porque essa feira é muito bonita. Aqui nós temos uma pintura a óleo. Óleo sobre tela. Por favor, qual é a graça da senhora? Esther. Esther Malheiros. Esther Malheiros. Há quanto tempo a senhora já está expondo aqui na praça? Na praça aqui, estamos há quase seis anos. A senhora já tem seis anos aqui, já? Então a senhora já tem uma boa clientela aqui, principalmente vendo uma obra de arte bonita desse jeito. Temos assim, eu tenho uma boa clientela que a maioria é turista de fora. Turista estrangeiro. Aqui nessa região existem muitos hotéis, não existe? Exatamente. Os melhores hotéis vieram pra essa região. Saíram do centro da cidade, não é isso? Por exemplo, o Hilton que acabou tudo. Os melhores vieram pra cá. Inclusive o César, que estava na Augusta, veio também pra cá. Então, o que aconteceu? Essa área aqui ficou muito melhor do que já era. Então, a quantidade de turistas que há aqui é imensa. E eles dão grande valor pra arte. Vamos falar um... Apesar de pechincharem um pouco. Mas isso é normal no mundo inteiro. É... É...